Fala seus compradores de rifa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Já compraram aí ação entre amigos de hoje? Como é que vocês estão aí? Rapaziada, é o seguinte, chuva, mais chuva, mais chuva e mais chuva, mais chuva Tá chovendo até pelos olhos, gente E continua chovendo, tô pensando em nem mais sair do mais de casa hoje, cara Isso meio que é final de mês, né? Porque normalmente, ah, tu não entrega na chuva? Cara, eu evito, se não é nada que não dê pra esperar até amanhã É ruim te entregar na chuva, tu te encharca todo, o risco do carro se acidentar Risco muita gente louca dirigindo Mas como é final de mês, apareceu alguma coisinha, eu quero raspar a última rapadinha da panela Pra engrossar o caldinho desse mês Então a gente não vai negar, mas é uma merda entregar com chuva, né? Esse caminho é uma entrega só, saí agora com duas entregas na verdade Deixei uma em Brasso do Norte, deixei a outra em São Dierro Mas mesmo assim atrapalha pra caramba A primeira em Brasso do Norte é no interiorzinho Aquela, normalmente é a estrada de chama, aquela cor vem com a chuva levando tudo E tudo de raça, aquela água Só o fato de desembarcar do carro, largava minhas coisas Já tomei água, já tô toda encharcada, é uma merda Mas enfim, né? Então hoje a gente faz Mas se ninguém me chamar mais hoje também, tô tranquilo também Vou pra casa agora, almoço Fico vendo um joguinho na Copa Há mais cinco horas eu vou pra do zero abrir a conveniência, né? Mas se chamar a gente vai porque Se faturar hoje, já o pagamento já cai pra nota de Que eu vou emitir, tipo, amanhã Depois de amanhã E esse cliente que tá me chamando hoje A gente faz entregas no mês Acabou o mês Faz uma única nota só E aí ele me paga tudo agora dia cinco, né? Se eu não fizer hoje e fizer amanhã A gente vai receber só no dia cinco do mês que vem Se não tem urgência, esse cliente é malandro, né? Ele deixa, ele segura um pouquinho Pra entregar amanhã, pra não ter que pagar agora, né? Acordo é acordo Mas eu quero que apareça mais uma hoje pra eu Fazer e faturar nessa, né? A chuva aí, ó Mal dá pra eu ouvir a minha voz Então, rapaziada, é o seguinte, né? Nossa senhora Olha que ficou ruim até de gravar o vídeo Olha aí Ah, não vai dar boa Essa chuva daí vai dar merda Cara, é sobre Como é que eu vou dizer? É sobre Exploração Exploração do freteiro, tá? Minha opinião sobre isso Eu vi os vídeos aí Mas também o pessoal me manda De um cara que pegou um frete Com uma carreta De mil por mil e setecentos E o cara que contratou Descobriu Que pagou pro contratado O primeiro contratado Acho que foi dez mil Doze mil Algo assim E aí tá o cara falando Ó, é o seguinte, ó Chegou o motorista com a minha carga Aí eu perguntei se ele trabalhava pro fulano Ele disse que não Que pegou a carga do fulano Aí eu perguntei quanto é que o fulano Repassou pra ele Ele disse que era mil e quinhentos, mil e setecentos E eu sei que eu paguei Dez, onze, doze mil E eu acho que isso é um absurdo Que eu não vou pagar mais onze mil Eu vou pagar pra ele três Mas não pago pra ele onze Que é um vagabundo É um safado É um ladrão Vou denunciar e não sei o que E aí a minha opinião sobre isso Aí tá o cara lá todo coitadinho, né Com a carinha de explorado De cachorrinho Que não come na mudança E aí eu digo É certo isso? É certo o cara pegar umas frete Sei lá, de onze, doze, dez E passar um e meio Um e setecentos Cara Não vamos se tratar do certo ou não certo Apareceu uma carga pro cara O cara chegou Fulano, é o seguinte Eu dei uma carga de ponto A pro ponto B Eu tô pagando mil e quinhentos Tu quer? O cara vai dizer Sim ou não Pego, é minha Ok Tá? Não interessa quando o cara Cobrou documento final Ele manifestou Ele assegurou Se ele teve um lucro aí De três mil por cento Não interessa O negócio é o cara lá Que aceitou o serviço Da ponta Tu pega? Pega Se chega alguém pra mim Ele diz Minha, eu tenho uma carga Do ponto A pro ponto B Tô pagando mil e quinhentos Primeiro que a conversa Já não começa assim Eu não aceito gente Que já me fala o preço Eu tô pagando Me perguntam quanto eu faço Se eu cobrar Se eu calcular E ver que mil e quinhentos Tá legal Eu falo mil e quinhentos Posso falar até mil Mas veio de mim Eu não gosto Que me falem o quanto é Que tão pagando Mas vamos voltando lá Pouco me importa Quanto é que o cara Cobrou do cliente final Sendo que ele Vai pagar o que eu pedi Se eu cobrei dois Se ele conseguiu Vinte mil naquele frete Merde o teu Eu pedi dois Pra mim dois tá bom Não quero saber De quanto é que tu cobrou Quando eu subcontrato Alguém Eu nunca digo Tô pagando tanto Eu pergunto Tô fluando Vem cá Tem um frete É isso e tal Esse tamanho e esse Pra sair ainda hoje Ou amanhã De lá E levar pra lá Quanto é que tu me faz A única coisa que eu falo Capricho no preço Que eu vou botar o meu em cima Que eu botei o Ucrin em cima Claro né Mas Faz um preço Que tu considera justo O cara vai passar um preço Vou colocar o meu cara Linguado em cima Eu passo pro cliente Se o cliente fechou Muitas vezes A maioria das vezes Já peço pra fazer Eu pico direto Na conta do freteiro E o freteiro Depois que me repasse Porque eu não quero Gerar vínculo Oficial com a carga Mas eu tenho Que ter um Se for pra eu pegar Por um preço Pra passar Pra pagar a mesma coisa Pro motorista E eu ficar No zero zero Não passo É meu contato É meu trabalho É garimpo meu É mérito meu Não passo A não ser que for um cliente Muito meu Assim Cliente meu De demanda Que tá comigo ali Toda semana Todo dia Dia sim Dia não Naquele dia Ele precisou De um frete De urgência Eu não tô em Tubarão Tô fora Com o carro quebrado Enfim Por qualquer motivo Eu não conseguia Fazer esse transporte E pra ajudar Esse meu cliente Eu consegui Alguém pra ele Aí eu pago Até adiantado O motorista Pra o motorista Não ficar esperando Que eu recebo Com 20 dias 30 dias 15 dias Pego o motorista Pago pro motorista Se o motorista Se o motorista Não é da minha Círculo De contatos Quando é um motorista Muito próximo Pode aparecer o meu Eu digo Esse cliente paga Com 15 Com 20 Com 30 Tu espera Você fala Espera É teu Você fala Não dá Dependendo do valor Se for um valor Mais alto Eu não vou ficar Adiantando Eu vou tentar Achar outro Mas vamos Por que eu Subcontratei alguém Ah tá É um cliente Meu É um cliente Que até bom Eu conseguir Alguém da minha Confiança Pra atender ele Eu sei que depois É alguém Que é da minha Confiança Não vai querer Furar meus olhos Do que eu disser Cara não dá Não consigo Não posso fazer nada E deixar o meu Cliente por conta dele Encontrar alguém Que é alguém Que não tenha fim Com nenhum comigo Prestar o serviço E depois já Fazer amizade Se aproximar Até aquele primeiro Contato Entendeu E aí é capaz Já o cliente meu Que tinha eu Como a solução Dos problemas Ter uma segunda Opção Uma terceira opção Pra mim Isso não é muito interessante Então por conta disso Quando o cliente é meu Cliente bom Meio de carteira Ele tá comigo Se eu não puder fazer Eu tento É claro Ganhar um Mas se eu não conseguir Ganhar um Pelo menos empata Que é pra eu botar Alguém da minha confiança E depois eu saber Que eu não vou ter dor De cabeça Só nesse caso Agora todo frete Que eu repasso Eu tenho que ganhar Alguma coisa em cima Se não Não tem graça De graça Não tem graça Tá Agora Se Se eu fechei Um frete Sei lá Por 5 mil E aí eu falo O pau Vem cá Eu tenho uma carguinha Cara Ela tá aí Em Novo Hamburgo Vai ali pra Pra região De Joinville São tantas caixinhas Tanto preço Quanto é que tu faz E o cara fala Mil E eu cobrei 5 Já do cara E eu assim Porra O cara tá cobrando em conta É que eu já tô indo pra lá Que eu tô retornando Tô indo pra São Paulo Essa carguinha Cabe na minha van Ok Pega e vai por mil Entendeu Acabou Não tem esse negócio Quando tu vai vender um carro As revendas As agências Como muito falam lá pra cima A agência Que é revenda De usados As agências As revendas Até as concessionárias Eles pagam no máximo Chorado a FIP No teu carro Pra quê? Pra que eles vão ganhar Na venda do carro Que eles estão vendendo E vão ganhar na compra Porque eles pegam na FIP E vão vender Por um valorzinho a mais Tem um amigo meu Que tinha um Um carrinho bacana aí Eu acho que era um Sandway Não Sandway Sandero Stepway Que ele tava Foi numa revenda Batei um olho no carro Gostou do carro E queria vender o dele Não sei que ano é Um carrinho bacana Não lembro valores também Eu vou chutar aqui Um número de cabeça 45 mil Era a FIP Do carro dele Aí o cara fala Cara eu te dou Eu dou a FIP No teu carro 45 mil E o carro Que ele tava querendo Comprar Você vai Era 80 mil Aí Ele assim Pô cara É o seguinte Tá Eu vou ficar com o carro Eu quero o carro Mas pai Vou tentar Tu não consegue pagar Um pouquinho mais Da FIP No meu Porque realmente O carro dele Ele pegou zero Era o único dono As revisões em dia Calçadinha de pneu Carro era um filé Um Sandero Tem Stepway Aquele mais Off-road Altinho Pensa num carrinho Filé Carrinho top Cara e esse carro Que vale mais Do que a FIP Não tem como Tu melhorar um pouquinho Pagar um pouquinho A mais Eu vou tentar vender Tipo por uns 50 mil Ah de 45 Ele vai tentar vender Por uns 50 mil Cinco a mais A FIP Vem que demora um pouquinho Mais Aí o cara Dizia de negociar Com ele Ah não Aí não dá né Aí tu quer o que Tu quer que eu te pague Mais do que a FIP Ninguém paga mais do que a FIP Não sei o que Aí ele se queimou Com essa resposta Do cara Não comprou mais o carro Depois de um tempo Aí botou o carro Deve vender Para o particular Vendeu o carro Deve Conseguiu acho 4 ou 5 mil a mais Botou na internet Botou em facebook Botou o carro No ponto estratégico Botou uma patinha A Ventes Foi sem pressa Demorou quase 2 meses Mas vendeu Vendeu por 5 mil a mais Do que a FIP Os valores Eu não sei se são esses mesmo Só para você entender E o cara Além de não comprar O carro dele Ainda perdeu a venda Do outro Se ele paga O que ele pediu O próximo Diz o seguinte Cara O seguinte Tu quer 65 A FIP é 60 Nem para ti Nem para mim Vamos pegar essa diferença De 5 mil Vamos rachar no meio Eu te pago 60 é 52 É eu disse 50 né Eu te pago sei lá Tá vamos com a FIP A 50 agora Eu te pago 52 e meio O 50 da FIP Mais 2 e meio Da diferença E tu pega o meu carro Ele ganharia os 2 e meio Ou ganharia 2 Ou 1 Mas ganharia alguma coisa Na compra E E Depois Ele ganharia o dinheiro Da venda Do Udeve Com certeza Ele está vendendo Para um valor Bem melhor Do que ele Do que ele Do que ele Paga Por que? Porque ele ganha na compra A venda O valor Não pode estuar muito O valor de mercado Senão não vai vender Então eles tentam Comprar o carro O mais barato possível Quem trabalha em mercado Quem trabalha em comércio Agora tem a conveniência A gente tenta Achar sempre valor barato Promoção É Eu vou para São Paulo Eu trouxe mercadoria Tem um fornecedor Com uma promoção relâmpago A gente ganha na compra Para vender Para um preço justo Normal de mercado Senão tu não vai vender Então o cara O que o cara fez? O cara queria pagar a FIP E ganhar o dinheiro Depois Ganhar a compra Porque vai vender Depois daquele carro dele Por no mínimo 5 mil a mais Do que ele comprou E já estava ganhando Na venda Aí ele não teve Aquela flexibilidade Perdeu Não comprou o carro E perdeu a venda do outro Entendeu? Enfim Negócios O capitalismo É o game Está valendo Da mesma forma Um freteiro Quando ele subcontrata alguém Ele vai tentar encontrar alguém Que vai cobrar o mínimo possível Para que ele possa Ter um lucro maior Nesse frete Porque nós vivemos Num capitalismo Ninguém aqui É ONG Entendeu? E o que ele manda É dinheiro É E sempre foi assim Vai ser assim Tá? Eu contrato o mínimo De mínimo Se eu contrato Cinco vezes parceiro Num ano É muito Volta e meia Eu preciso Eu pergunto Quanto é que tu cobra O cara me fala o valor Se eu ver que o valor Está bacana Realmente eu consigo Botar um em cima Eu repasso para o cliente O cliente aceitou Paga ele Ele repassa para mim Pronto Acabou Ele ganhou o frete dele Eu ganho Meu caramba Enguardo em cima O cliente teve o problema Deve ser resolvido Com o transporte E está tudo resolvido E empatar Eu só empato Como eu disse Naquela situação É um cliente bom meu Que se eu não fizer Para ele Vai ter que procurar outro E não é interessante Ver e procurar outro Então deixa eu botar alguém Na minha confiança Ponto Algo pontual Tá? Agora Quem trabalha Com agenciamento Que tem transportadora Só de nome Para ficar pegando carga Porque tem ela legalmente No nome, né? Para ficar só repassando E ganhando comissão Normal essa pessoa Querer pegar o frete Por mínimo possível Para poder aumentar A margem de lucro dele Isso é normal Todo mundo quer fazer isso Qualquer pessoa Que tem um comércio Uma farmácia Um mercado Uma loja de autopeça Vai comprar sempre E procurar achar O mais barato Para poder vender Num preço de concorrência Preço de mercado E assim aumentar A margem de lucro Então se o cara Pegou um frete De 20 mil E encontrou alguém Que fez por 1.500 Trouxa É de quem fez Mas se aquela pessoa Achou que para ela Na cabecinha dela O 1.500 na época Valeu a pena Tá bom para ela também Que alguém O que ela pediu Ou então O cara ofereceu 1.500 Que é o que acontece Muito no transporte Que eles te oferecem Um valor Se o cara pegou Pegou Pronto Acabou Não chora Ah mas a exploração O cara fez Porque o cara Tinha parcel Que o cara Tinha dívida O cara Tá devendo Na oficina Um boleto Vai vencer Meu amigo Se tu tá trabalhando E tu tá trabalhando Nesse jeito De fazer frete Para qualquer preço Só para pagar Boleto de emergência Não sei o que Não sei o que Isso aquilo Não faz frete Não trabalha de autônomo Larga isso aí Vende esse caminhão Vende essa avanha Vende esse carro E vai trabalhar de CLT Volta a trabalhar De empregado tranquilo Pega lá teu salário Pega lá teu décimo terceiro Pega lá teu Folga remunerada Férias remuneradas Então não é pra ti Mas não quer Não quer Acostumadinha Vem trabalhar teu autônomo Ficar livrinho Tomar um cafezinho A hora que quer Que é o negócio todo Vai ficar insistindo No negócio Aí pega esse frete ruim Depois descobre Que o frete É um valor maior E fica chorando Dizendo que foi explorado E não foi explorado Porque ninguém Botou marma na tua cabeça Simplesmente a pessoa Foi lá Te ofereceu E tu pegou Então não chora Tá certo Como eu disse Eu nunca contrato alguém Eu nunca dou preço Tá Se tiver alguém aí Que já trabalhou comigo Que não foi pouco Que eu repasquei Eu dei o preço Pode falar aqui embaixo Que ninguém E se tiver alguém Que trabalhou comigo já O Adriel O Murilo O Gaúcho Que são os que eu mais Subcontrato O Zé Leandro Já contratei o Fraga Já contratei O Vandinho O Daber Todo mundo Ó Quanto é que tu me cobra Pra fazer O cara eu cobro tanto Eu pago tanto É claro que eu vou cobrar mais Ninguém é trouxa De repassar por igual Vou cobrar um valorzinho a mais Pra eu ganhar o meu caraminguado Entendeu Mas eu sempre paguei O que a pessoa pediu Agora Se a pessoa me subcontrata Como já me subcontrataram Mas poucas vezes Mas volta e meia Eu também sou subcontratado Eu dou o meu preço A maioria não fecha Mas Se fechar Cara Se eu fechei por mil Mil e quinhentos Dois mil Se o cara cobrou vinte Foda-se Não quero nem saber Pagando aquilo que eu Considerei como justo Mesmo que não for Mas se eu considerei E eu aceitei Não quero nem saber Quando é que o cara tá cobrando Tá bom gente E do mais é isso Essa é a minha opinião E do mais Tranquilo Gratitude Gratiluz Gratidão Tá bom rapaziada Quem quiser fazer pra arte Do meu grupo Da Sapex Membros Eu tenho um grupo de WhatsApp Tá bombando Tá bem legal Também 17 já Tá Esse grupo vai ter duração De um mês Pode ser que eu passe Também Tá tão bacana O grupo Tá uma pegadinha Bem legal Os caras tão perguntando Demais Os caras não tem pudor É assim que eu gosto O Hermínio Tá se carregando o que Hermínio Esse mês tirar a Civic Do quanto Eu tenho que falar É o acordo Entrou no grupo Perguntou Eu respondo A parte boa É que quem entra Realmente eu falo Eu entrego aquilo Que eu tô falando A parte boa também É aquele pessoal Que vivia Enchindo a minha caixa Do direct Do Instagram Com perguntas Questionários Sobre carro Frete Dica Ajuda aí Tô começando Quando o cara fala Do grupo E passa o valor E o cara pipoca Corre Some Não sei o que Pronto Esse aí já não Me perturba mais Porque até então Cara minha caixa De e-mail Minha caixa Do Instagram WhatsApp Que eles pegam Ali na Sabex É um telefone público Clicou no link Vai cair direto pra mim O que tem de gente Me chamando Cara o que me chamam Sempre foi assim Agora o cara fala Eu tenho grupo de WhatsApp É assim É assim Assado Pergunta liberado O valor investimentinho É tanto Pronto O cara não aceitou Some Não me incomoda Mas também Fica tudo Como dizia minha avô Amizade é a mesma O que eu tenho pra oferecer De graça Hoje é o vídeo É o canal do YouTube Fiquem à vontade aí Pra comentar Mas o que eu posso Entregar hoje É isso É claro que Por motivos óbvios Isso aqui é uma empresa Tem concorrente Tem declaração de imposto De renda Tem a informação Não vou ficar falando Em vídeo E tudo que é de graça Não é muito bom É claro Em tudo na vida Se tu quiser alguma coisa Mais afunda O meu contador Eu pago ele Todo mês E ele Sempre que eu preciso De uma dúvida Ele tem que me responder Agora não tem graça Agora o cara é contador Eu fico aqui Fazendo consultinha com ele O seguinte Tem um frete De lá pra lá Eu vou pagar de imposto Por dinheiro quanto Nesse segmento Pronto Daqui a pouco Ele já me responde Ele não vai pagar tanto Por quê? Porque eu pago ele Então eu pergunto Sem pudor Ô Jailson Seguinte O posto fiscal Aqui tá me cobrando Uma guia Lá em São Paulo De lá pra cá Tem que pagar a vista Vê pra mim Isso aí fazendo um favor É realmente Isso aí Vou pesquisar aqui Dá pesquisadinha É realmente Tá em São Paulo Tá levando Tem que pagar isso Beleza Essa guia aí Jailson Consegue imprimir Imprima Daqui a pouco Já mando no meu WhatsApp Havia guiazinha Entendeu? Pronto Acabou É assim que funciona Agora vai eu ficar Consultando o cara ali Só de consultinha 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 E não vai pagar nada Do cara Tá louco O cara não vai querer Me dar essa consultoria Ele estudou pra isso Ele trabalhou pra isso Então mas é isso gente Espero que esse vídeo Tenha sido útil pra vocês Um forte abraço Até o próximo vídeo E tudo de bom Quer fazer parte do meu grupo Vai lá no meu Instagram Arroba Sabex Brasil Tem um linkzinho Ali em cima na bio Tu vai clicar ali Vai cair direto Aqui no meu WhatsApp Vou mandar um áudio pra ti Vou explicar o que que é Como é que não é E o valorzinho Se tu aceitar Faz o pico Já te bota no grupo E já tá Bem vindo a família aí Pautora E a ordem aí é perguntar Tá bom rapaziada? Do mais Vou ficando por aqui Uma ótima semana Pra vocês Muita chuva Dirijam devagar Por favor Que eu quase morri Naquela do Garuva Eu estava no Garuva Eu estava na serra Por um quilômetro e meio Eu não morri Porque eu tava Um quilômetro e meio Atrás Da onde desceu a barragem Eu parei pra tomar um café Dei uma cochiladinha De 40 minutos Foi o que me salvou Passou por mim Uma carretinha Dove Line Daquela azulzinha 113 antiga Uma carretinha azul Que me conjuntinho Filé clássico Do 113 Me chamou a atenção Porque eu gosto de caminhão E quando eu fui ver as fotos Depois no outro dia Dava o caminhão Suterrada Que eu ia caminhão E foi o primeiro Até o momento Eu acho que até o único Mas morreu mais gente Porque tem muita gente lá de baixo Foi o primeiro motorista Que morreu E eu estava na minha frente E eu ultrapassei Então eu tava bem próximo Aí tive que voltar lá Por